Estou bocando com estes carros e que têm um escape um bocadinho mais animado, que faz mais uns pipoca e por acaso este nem é dos piores camos seres não pôs aqui o extra que é aquele escape desportivo com uma barboletazinha que abre e fecha, que eram só mais 800 euros. Eram só mais 800 euros, não tinha custado nada e tínhamos feito aqui mesmo o espetáculo completo. Mas pronto, sempre quando com estes carros fazem barulho, independentemente da velocidade que eu ando, eu sofro constantemente de discriminação velocista, de velocidade. E pá, eu acho que isto requer uma reconstituição dramática para vocês verem a que eu estou a falar. Eu só venho aqui a travar para as bombas porque tenho suspensão desportiva e já tenho as pessoas todas jangadas comigo, não é? Eu venho a 50, malta. Não tenho culpa do escape, não é? Outra lomba. Ih, 50. Tenho a malta toda furiosa comigo. A diferença é que eu no diesel podia passar aqui numa organização a 200 em sexta, ninguém me dizia absolutamente nada. mando é fechar aqui por causa dos minutos e tal, tenho umas lombazitas, mas pronto, o carro também é confortável com esta suspensão. Pá, ninguém me chateia. Aqui, ninguém me chateia. O escape é legal, não tem nada de mal. Se a Mercedes pôs este carro assim à venda é porque o escape pode andar assim na rua. Eu não venho a fazer corridas. Eu, na altura, quando fiz o C43 AMG Cabrio, e quem quiser ver o vídeo depois em um comentário, o deixo aí na descrição para vocês poderem analisar, eu falei que não percebi muito bem porque é que o preço deste e do outro eram tão diferentes, sendo que este pastinha tinha mais potência. Portanto, este era mais barato, mas tinha mais potência, tinha menos cilindrada e tinha... Pronto, a conclusão é que o outro faz um som genial do V6, que este não faz. Este é um 4 cilindros, 2 lindros. Por muito que ele queira, nunca na vida vai fazer mais barulho do que isto. Eu vou pôr aqui em modo Speak & Honor Race, isto tem vários modos. Vou puxar aqui de uma... Pronto. Pronto. Ouve-se ali um... E ouve-se um ronco, assim, furioso e zangado, mas não é um V6. Este carro tem bem binários. Tem 400 e tal binários. É muita binário. E... O que é que acontece? Eles dizem que este binário está logo esportivo disponível a partir das 2.000 rotações por minuto e tal. 2.200 e não sei o quê. Epá... Se o turbo estiver cheio. Porque se o turbo não estiver cheio, já não sai do sítio. Epá... Eu vou pôr aqui a 2.000. Vou pôr em modo manual que é pelo que é um bocado de caixa. Eu vou carregar às 2.000. E é isto que acontece. 2.500... 3.000... E agora vem o turbo. E agora começamos a andar. Percebem aquilo que vos quer dizer? O outro V6 tinha toda uma força natural que puxava por ele que este não puxa logo. Em altas. Lá temos 380 cavalos. Sim senhor. Andando as horas. Mas não é todo aquele carro que nos puxa desde baixo com aquela musicalidade típica de um V6. 3.000. 3.000. 4.000. 3.000. 4.000. 5.000. 5.000. Com uma tração integral. Este até tem um autoblocante aqui. O diferencial autoblocante aqui à frente. O que é ótimo para fazer rotundas. Porque temos sempre a potência toda no chão. Este em particular não note nada dele a fazer as transferências do binário para o aixo traseiro. Bom dia! Porque é tão suave, é tão... não só por ele! Pronto, ele faz as cenas dele, ninguém percebe que está a ver pretensão para trás, pretensão para a frente... É absolutamente... Impressentível, está bem? Abre isto! Aqui tudo vai acontecer coisas dentro do carro, mas lá fora ninguém dá por elas. A nível de chassi, é um carro que, curiosamente, eu não... pá! Acompanha-me. Não esperava que fosse para o Mercedes. Ah, então, mas tu, parece que é cego, tu não vês lá a estrela à frente, claro que isso é um Mercedes! Espera aí, e não acabei. Eu acho que... hum... Não estava à espera que fosse um Mercedes, porque os Mercedes são conhecidos pelo conforto, pelo requinte, pela suavidade a bordo... E depois, quando se tenta fazer um carro mais desportivo, às vezes fico com medo que fique a roçar o Ford Fox RS, sabem? Por termos destas belíssimas baquês, são para aí 2 mil euros a mais, que têm aqui o simbolismo da AMG e tudo. Mas que são umas baquês muito bonitas, confortáveis, até enchem isto aqui tudo para preencher os pequeninos espaços que a gente possa ter entre o nosso lombo e a baquê. Metem este carro em modo conforto, em que não temos aqui a suspensão ajustável no modo mais rijo. E com esta janta 19, com um pneuzinho assim, que aquilo é uma fina camada de papel que ali está... E este carro é um autêntico Mercedes de suavidade. É porque aqui não temos nada para alcochoar, não é? Estes dois baquês, menos espuma. Pneu, menos altura. Suspensão, mais desportiva. E este carro é uma autêntica delícia, não estava à espera disso. Super suave, super suave. Buracos, autostrada, estradas nacionais. O carro vai sempre aqui impecávelmente direitinho, suave, não se dá por ele. Brutal. Mete-se em modo mais desportivo. E a suspensão vê-se que vai aqui firmezinha, vai a controlar a cena. Mas, não nos vai a castigar. Pá, portanto aí... Pau! Mega! A nível estético, que é uma coisa que não importa muito num carro que está a tentar ser desportivo. Pronto. Este carro... Ficá melhor vocês verem-me por vocês. Portanto, passa para imagens de férias. O que é que acharam? A risquinha aqui cinzenta a passar o carro todo. As vários apontamentos de risquinhas amarelas. Portanto, este pack, Yellow Knights Coise, manda aí uns 8 mil euros, mais ou menos. Depois, se quiserem, mais também aquele pack que é a suspensãozinha e o LSD ali, o diferencial autoblocante no eixo dianteiro. São mais de 3 mil euros. Portanto, estão a ver que este carro de base de 70 mil euros passa facilmente ali dos 83, 6 mil euros. Acho que esta configuração ali é 86 mil euros, mais ou menos. Nível dinâmico é uma coisa que também importa neste carrinho e convém também tirar já isso... Ah! Cruzamentos. Vem ali um carro. Ah! Não sei se dá! Mas já deu. Porquê? 4.3, 0 ou 100. Ah! Então, mas isso... Pá! Porquê? Temos uma caixa dupla embaragem. De sete velocidades. Temos aqui as cartilhas de trás do volante para a gente mandar a caixa. Portanto, a minha recomendação é, façam-no, mas escolham o modo manual aqui em baixo ao pé do manipulozinho. Se ele estiver em modo drive e vocês fizerem a seleção por vocês em modo sport aqui das cartilhas, ele continua a achar que está em controle da situação e continua a pôr e terá mudanças também por cima de vocês. Portanto, se quiserem controlar, metem em modo manual para terem absoluto controle do que é que se está aqui a passar. Portanto, se não, vamos lá assim com umas ripadas valentes e não se estarem à espera. Além dos impressionantes 4.3 segundos, 0 ou 100, temos também uma velocidade máxima de 250kmh limitada, que é sempre simpático, limitarem. Que é para a gente não apanhar uma multa muito, muito, muito grande. Portanto, temos só uma multa. Hámos só 3 meses dentro, se calhar. Não sei. Não sei quanto é que está a multa e o castigo por andar a 250. Portanto, a nível de consumos, deixem-me afinar a voz porque esta vai doer. Portanto, a Mercedes anuncia consumos de 7 litros ou 100. Pá! Pá! Grande motor! Não. Eu tenho. Tenho andado em modo conforto bastante. Estrada, 120. O gajo é muito estradista, é verdade. Ele aguenta ali 120, 100 e coisas na boa. Pá, tenho andado com 10. Faço uma puxadazinha de vez em quando, anda com 10. Andámos hoje em gravações. Anda para trás, anda para a frente, ripada. Porque os potenciais têm que parecer um bocadinho mais dinâmico para vocês também se desismarem. Andámos só aqui em modo conforto. Vocês vão ouvir um bocadinho de TSDF e já vejo. Pronto. Está em 14 litros ou 100. Mais ou menos. Não há outra maneira de colocar isto. Como é habitué nestes carros, temos modos. Temos o modo conforto em que está tudo. Dispensão molinha, acelerador molinho, direcção levezinha. Não faz barulho de escape. Tudo suave. É aquele modo que eu até vos recomendo de andar. Porque ele usa sempre para as retenções mais baixas possível. Até faz modo vela e tudo a descer. Ou seja, ele parece que tem gato ao carro e vocês vão em modo vela. Depois tem modos Sport, Sport Plus e Race. E um individual em que vocês podem customizar as suas coisas. Suspensão rígida, com direcção leve, com escape não sei quê. Pronto. Podem fazer isto tudo. Mod Race. Ele fica logo um tipo... Ah, vamos andar à perrada! Vamos andar à perrada! É lá, tá bué, né? Isto é lá, tá bué! Mas rapaz, isto... Faz o barulho suficiente. Eu acho que ainda assim mereceu o tal escapezito. Porque temos riscas amarelas, não é? Toda a gente olha para as riscas amarelas... Olha, depois este seis morreu! Não é? Tipo, porque tem riscas amarelas, tem que ter um escape ainda mais furioso do que este. Não é que este vá mal! Mas não se perdi a nada, percebem? Pronto. Vou só calá-lo aqui um bocadinho, até para vocês me ouvirem, se não é muito amarecível a nossa vida. Uma coisa que eu tenho de dizer, não é ver mal, até porque isto é um carro desportivo. São coisas que a gente não devia ligar muito, porque até temos este voante também extra, para que alguém alcançar, pá, que tem um top tão bonito. Mas este carro, por exemplo, tem aqui ar-condicionado manual. Portanto, tem que se rodar. É quase uma sofagem, mas faz AC. Não é que isso importe neste tipo de carro. É só porque estamos a pagar 80 mil euros. Pronto. Mas também não me quero argar amarelo, porque este carro é mais do que um ar-condicionado. Eu acho. Em suma, pá, é uma carrinha com montes de espaço. É bonita. Neste tem amarelos. Deixo aqui as minhas reticências. Pronto. É um carro já com um gosto muito particular. Mas pronto. Se ignorarmos aqui este pack Yellow Knight. Uma carrinha muito bonita, muito elegante. Assim, aliás, sempre é uma carrinha bonita. Pronto. E esta não fica, por estar bastajando de maior e tal, não fica mais feia. Pronto. Tem um spoilerzinho ali, um livrozinho muito, muito sutil. Tem umas alhetas ali no spoiler dianteiro. Mas tudo que passa, passa bem. Eu acho que passa bem. 80 mil euros ou 70 mil euros de base. É por em perspectiva, não é? Tem este nível de acabamento um bocadinho superior aos Hot Hatch da concorrência, não é? Não há carrinhas Hot Hatch desta dimensão, não é? Tão pequeninas, não é? Sem irmos para umas RS4s e RS6 e coisas assim. Eu acho que esta carrinha é uma carrinha muito compactazinha, mas que depois mete aqui um punch, uma estrica muito boa. Despeço-me, se calhar agora aqui com um modo manual Race on the Night, que ele já está a mesmo tipo. Vamos acabar o vídeo! Uhuhu! Eu estou forte de ti! Um grande abraço, subscrevam o canal e até para a semana. um vídeo para nós! Tchau Selma. Tchau Selma. Tchau Selma. Tchau Selma. Tchau Selma. A CIDADE NO BRASIL